Bom rapaziada, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez galera mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje estou aqui com o meu mano Garça pra gente fazer um vídeo aqui mano, muito da hora de não caia da árvore dos animes no Minecraft Mano, como que funciona isso aqui galera? A gente tem uma árvore de 4 andares galera E nesses 4 andares vai ter um boss, digamos assim, de cada andar E a gente vai pegar galera, um modo no final quando a gente derrotar cada boss, beleza? E assim vai galera, vai ter 4 andares e a gente vai chegar no último andar Assim que a gente chegar no último andar mano, a gente vai pegar um modo, não sei se vai ser o mais forte Porque galera, animes tem muita coisa, tá ligado? Então tipo assim, provavelmente vai ser todos os modos mais ou menos no mesmo nível, tá ligado? E tipo assim, a gente vai chegar no final e depois eu e o Garça mano, com os modos que a gente conseguiu Já que vão ser 4 modos muito fortes, a gente vai fazer uma luta, só uma, tá ligado? A gente escolhe os modos que a gente considera mais forte aqui e a gente faz uma luta, tá ligado Garça? Cara, eu estou mais ligado do que estou muito ligado Mano, então é isso Garça, então mano, a gente começa aqui Garça, com um baú pra mim e um baú pra você O meu aqui tem uma foice de ki de doze de ataque, então tipo assim, a gente já começa bem Garça E o seu aí, o que que tem mano? Provavelmente vai ser a mesma coisa Eu vou pegar o seu Ah, que droga, eu vou pegar o seu Mano, o seu também é foice de ki né? Cara, o meu eu não, meu forte é do... Eita, aí Mano, o cara me matou galera, tá mano, peraí, deixa eu dar tp no você Garça e vou aproveitar mano E já vou, já vou dar o tpzinho, já vou dar um spawn point aqui mano, pra gente nascer perto Mas olha, agora aqui galera, a gente vai começar assim em modo nenhum E Garça, o que que a galera tem que fazer pra galera, mano, pra continuar viu mano, pra continuar esses vídeos assim Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho mano, e passa no canal do Garça também, tá ligado mano? Garçezão, vamos começar aqui então mano, temos aqui o primeiro Que é Escanor, meu Deus, é o Escanor parça Já toma, mano, já toma a dessa, mas ele é muito forte Garça, mas vamos lá mano Mano, ó, Gerai muito, mano, Gerai muito forte mano, calma Matou, 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 é muito forte mano Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê Ah, você pegou os item dele, mas tudo bem Garça, aqui nesse baú vai ter o nosso primeiro Nosso primeiro prêmio mano, deixa eu ver aqui Uh, Garça Pegou o topo do meu prêmio, eu sou aquele que o topo O topo dos clãs, o que? Modo Ricudou ou Portão da Morte Qual que você escolhe, Luizão? Parça, você pode escolher mano Não, 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 eu deixo pra você escolher Vai logo mano Eu escolho Portão da Morte Então pode crer, peguei o Ricudou galera Beleza mano, ó Como assim? Vai para mim Luizão Mano, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Galera O cara tem o leão atrás mano, que no caso é o mandamento desse cano Galera, meio que assim, tá bugado, tá ligado os modos Vocês já estão ligados, sei todo vídeo que a gente grava de errado É assim e parça, então nesse caso eu vou tirar o modo e colocar na minha mão Porque senão não enxerga nada E o segundo aqui já dá pra ver o nome Meliodas Nossa parça, mano, arregaceu a Meliodas parça Nossa, olha o leão, você tá um filho Já arregaceu a Meliodas e ganhei o pecado da ira garça Olha que eu posso colocar aqui na minha costinha, só que é muito fraco Tem nem o que falar Vai o pecado da ira galera, ó Tá, vou deixar ele aqui mano Mas garça, segundo poder aqui Parça, modo barião ou modo assalto Mano, dessa vez eu vou escolher o... Pera aí, deixa eu ver mano, não sei Vou pegar o modo barião Não, pera, pera, pera Não sei mano, eu tô muito indeciso galera Eu acho que eu vou de barião, garça Vai de barião Também, mandei pra você mano Mas ó, deixa eu ver galera Garça, ó, vou primeiro pôr o barião aqui E vou ver como eu vou ficar de barião Nossa parça, eu fiquei muito bonito E você garça, deixa eu ver como você fica de modo assalto Não, você pegou Ah, você volta Não peguei não mano, bugou? Cara, então bugou Então calma aí mano, eu peguei ele aqui pra você mano Porque galera, realmente é uma coisa que tá acontecendo mesmo Tá ligado, ó Vou deixar no bar o garça Pra não ter risco de sumir mano Porque tipo assim galera Eu fui perceber hoje mano Que eu não sei se foi depois da atualização Mas quando você dropa um modo Aqui eu vou dropar o pecado meu garça Fica de olho no pecado ali ó Mano, tomara que aconteça né galera Pra eu não ficar criando o trouxa aqui ó Eu joguei aqui no chão Eu acho que você já ficou Liza Eu acho que eu tô ficando que nem o trouxa galera Tá mano, mas o modo tá sumindo muito rápido viu gente Deixa eu ó Deixa eu tentar com o modo bar Ó, vou tentar com o rekudou mesmo mano Ó, rekudou aqui mano Ó Enquanto eu coloco o barião aqui ó Barião Fiquei que nem trouxa Ainda tô que nem trouxa Então beleza garça Vamos subir Tá complicado aí hein E vamos pra próxima E mano, pelo que eu tô vendo aqui garça Já tá Mano Parecendo um nome Manda mano Manda Ah, Nanda mano Mano, é uma cobra mano Mano, meu Deus Mano, cadê essa cobra? Ó, ela tá aqui Nossa, ela vai cair Não, cuidado Por que que ela toma dano? Na cabeça? Ah tá mano Garça, a gente vai ter que cortar mano Mano, Amanda foi muito rápido Véi Cobra Amanda mano A gente ganhou um modo aqui ainda garça Oh, oh Filho da mãe Filho da mãe A gente ganhou um modo aqui ainda garça Que foi o serinho das cobras mano Que a gente foi o que a gente ganhou Tá ligado E parça Oh, viagem de mim não garça Mano, calma aí Vou pegar um pão pra nós Vou pegar um pão pra nós garça Porque eu tô com fome Tá ligado mano Vou pegar um pãozinho bonitinho aqui mano Já te dei né mano Próximo modo aqui We are Modo de Ataque um titan garça Cês tão vendo que tem muito modo né galera Ataque um titan Modo Ackerman Ou titan de ataque garça Você escolhe meu parça Parça Qual que você quer garça Pode escolher Garça? Garça Mano, acho que eu parei de ouvir o garça galera Mas mano Eu Escolhe o seu cara Mano, eu nunca tecer o modo Ackerman tá mano Então acho que eu vou de modo Ackerman aqui Deixa eu ver Você é muito forte? Ah, não parece tão forte não Mas tá suave Nossa, olha pra mim mano Meu Deus do céu Calma, eu sei que inclusive já deve ter dado dano lá na Kurama lá em cima Tá vendo ela pegando fogo ali? Isso é poder de verdade Tá garça Agora vamos lá na Kurama que é a última Tá ligado mano Será que eu passo por aí? Eu não passo por aí não mano Você vai ter que tirar mano Ah, que vacilo Só vem por aí Só vem mano Eu vou ser um mini titano Agora põe de novo É bom que esse modo Ackerman galera Não incomoda nada pra mim Tá ligado? Tipo assim É bem de boa mesmo Tá ligado? Nossa, eu vou ter que ir batendo F1 Nossa Garça Vamos lá mano Para a luta Cara Nossa, a Kurama é forte hein A Kurama é forte hein parça Ela aguenta um Fatião? Mano, muitos Fatiões inclusive Acho que não aguenta não mano Mas é a que tá mais aguentando até agora Tá ligado Garça? Fatião! Eita Ela que mais tá aguentando até agora É a Kurama Nossa, essa Kurama é bonita Não tem nem o que falar mano Nossa mãe, eu vou morrer Garça Mas não Nossa, mal que eu tenho que apurar Meu Deus parça Meu Deus mano Ganhamos a Kurama Garça E agora a gente vai poder Ô, filho da mãe Vai matar mano E matou Matei! Calma lá mano Calma lá Garça Deixa eu ir porque eu quero pegar o modo aqui Nossa Mano, o olho de Gojo E o instinto superior completo galera Meu Deus do céu Tá Garça Agora eu tô muito sem dúvida galera Porque parece que Gojo Mano, pera aí Garça Eu vou pegar os dois aqui rapidinho Só pra... Eu quero fazer um teste aqui Pera um hein Deixa um bom pai Cara, toda vez que ativa esse modo Eu fico com medo de tomar o copyright Eu também mano Mas é melhor galera Esse aqui é o modo Tá ligado mano Tem que... Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Corações Acho que é dez mesmo né mano Se não for dez é um Tá vendo? Dez barrinha E também temos aqui do Gojo Eu vou de Gojo Desculpa Então é eu O Gojo é mais forte Que filha da mãe Que filha da mãe mano Garça, agora mano Agora tu pode escolher parça Qual modo você quer usar mano Não precisa ser o instinto superior Não precisa ser do Gojo Que nem eu tô usando aqui Mas eu vou de Gojo Porque foi o que eu mais gostei E a gente vai fazer uma lutinha Pode crer? Garça? Garça, qual que você escolheu mano? Quero saber Eu tô percebendo mano Eu tô percebendo mano Mas qual que você escolheu Garça? Você vai de extinto superior? Vou Só porque quando aperto o shift Ele carrega o key aqui Bola agora Então beleza Garça Pode ir? Sem foice Tá? Pode crer Pode crer Mano Acho que é uma boa Tá ligado E sem foice Galera Tá Vamos lá Garça Três, dois, um E tá vazando A foice é do meu universo Por que eu não posso usar a foice? Ah, filho da mãe Quê? Quê? Não, calma aí Eu não ia com esse modo não Eu tava brincando só Mano Tá, escolhe outro aí então Garça Só pra ver mano Eu achei muito forte isso aqui Tá Garça, pode ir? Cara Ah, eu tô com medo de tomar um couro também Vai, pode ir Mano, esse é muito Esse modo é muito forte galera Eu tomo Você tomou quanto de dano? Mano Galera O olho do Gojo É o modo mais forte do jogo Eu não sabia disso Tá ligado mano Mas é porque eu vi E achei da hora Tá ligado? Mas ele não é paro Para um modo Eu vou te deixar Eu vou te deixar Com o Gojo Uma vez E vou pegar aqui Mano O Barion Beleza? Nossa Tão dando de vida Que ele tem Meu filho do céu Né mano Garça Vamos ir? Cara Vamos Três vezes um Valendo Parça Eu tomo Mano Eu tomo Seis Hotbar de vida Eu perdi Quatro Coração E minha vida Já recuperou Mano Eu perdi seis Hotbar de vida E um tapa Mano Ô Luizão Eu sei que o Gojo No anime Ele é um mito Mano Mas mano Eu também não Mano O cara que fez sala Deve ser muito fã Do Gojo Mas é isso galera Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho E passe lá no canal Do Gerson Tamo junto E é nóis